Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aqui do nosso canal Gramática com Marcelo Marques. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica da nossa semana, tá certo? Hoje nós temos um vídeo especial, na verdade eu fazendo uma atualização dos meus vídeos aqui e eu quero falar sobre a adjunta de nominal e complemento nominal de uma forma bem prática, rápida, numa situação em que muitas pessoas, muitos concurseiros têm dúvidas, certo? Me pediram para explicações novamente sobre isso, então eu resolvi aí renovar aí este vídeo. Eu tenho este vídeo antigo aqui no canal, vou até sugerir que você olhe aí no card, tá certo? E mas também siga aqui com a gente nesse sentido, tá bom? Então vamos observar aqui a distinção de adjunto, adnominal e complemento nominal. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva no nosso canal, faça aí a sua inscrição agora, ative o sininho para receber aí as notificações e, sobretudo, receber aí toda semana uma notificação de um vídeo novo, enfim, tá certo? Faça parte, sem contar que os nossos conteúdos são conteúdos gratuitos aqui. E também, se você ainda não sabe, nós já temos o nosso próprio curso de gramática, de interpretação de texto e de redação, todos reunidos num pacote só, num combo só. Preço? Vá aqui na descrição que você vai olhar e eu tenho a certeza de que você vai gostar do preço. Um dos melhores preços do mercado, tá certo? Clique aí na descrição, o link abaixo que você vai encontrar. Muito bem, vamos lá. A distinção de adjunto adnominal e complemento nominal, nós vamos ver, sobretudo, na questão de um substantivo abstrato com a preposição de mais o substantivo, tá certo? Então, nessas situações, a distinção é feita pelo valor ativo, isso que eu tenho que pensar, e também no valor passivo, que o termo apresenta. Então, o adjunto adnominal, ele tem valor agente e o complemento nominal tem valor paciente. Então, guarde isso. Adjunto age. O complemento, ele sofre a ação. Beleza? Muito bem, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Aqui, seis exemplos, três de cada, para você sanar de vez a sua dúvida aqui. Olha só, três exemplos de adjuntos adnominais. A leitura do aluno foi perfeita. Então, eu tenho que analisar o quê? O termo do aluno. Como que eu vou saber se ele é ou não um adjunto adnominal? Então, eu vou fazer a leitura com a seguinte questão. Eu tenho que fazer aí a transposição para a voz ativa. Ou seja, o aluno fez a leitura. O aluno fez a leitura. Então, quem é que fez a leitura? O aluno. O aluno é o sujeito o quê? Agente. Se ele é um sujeito agente, então, neste caso, ele é adjunto adnominal. Você verificou o cálculo dos engenheiros? Vamos passar isso para a voz ativa aqui, né? Ó, os engenheiros verificaram o cálculo. Quem é que verificaram o cálculo? Os engenheiros. E aí, você verificou o cálculo que eles fizeram? Então, os engenheiros fizeram o cálculo. Eles verificaram o cálculo. Então, ele tem valor ativo. Então, ele é adjunto adnominal. O medo da população é inevitável. Então, a população tem medo. Quem tem medo? A população. A população, ela comete a ação de ter medo de alguma coisa. Então, ele tem valor de adjunto adnominal. Agora, olha só os casos de complementos nominais. Nós vamos ter agora o efeito de valor paciente. A leitura do texto foi perfeita. Agora, vou analisar o que está em negrito aqui, ó. Ó, o texto foi lido. Entendeu? O texto foi lido. Quem foi lido? O texto, percebe que agora, ele é um sujeito o quê? Paciente. Olha só os três exemplos anteriores. O que está em negrito. E eu fiz a transcrição, né? Eu transcrevi o texto. E eu percebi que ele teve uma situação, ou seja, um valor agente. Agora, aqui, ó. A leitura do texto foi perfeita. O texto não se lê. Ele é lido por alguém. Você verificou o cálculo das taxas? A taxa, ela não se calcula. Ela é calculada por alguém. Percebeu? O medo da doença é inevitável. A doença, ela tem um valor passivo. Ou seja, o medo da doença. A doença é temida por alguém. Certo? Ela não age. Ela sofre a ação. Percebeu a diferença? A estrutura, nós temos preposição com substantivo, preposição com substantivo. Percebeu? Então, para você ter toda essa tática de identificar efetivamente qual é qual aí para o seu texto. Saber se é adjunta de nominal ou se é uma adjunta de verbal. Faça esse macete que não vai ter mais erro. Legal? Quer se aprofundar mais? Adquira o nosso curso Gramática com Marcelo Marques. Está aí na descrição, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Receba os conteúdos gratuitos. Nós temos aqui mais de 200 vídeos completos, com dicas, com questões comentadas. Tá certo? Faça parte da família Gramática com Marcelo Marques. É isso aí. Fica com Deus. Aquele abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.